Bom dia a todos, meu nome é Rudinei, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não trabalho com história, pelo contrário, eu sou formado em computação e matemática, mas a história militar para mim é meu hobby, minha paixão. E eu quero falar para vocês hoje de uma pequena, grande unidade da Força Aérea Brasileira, que foi fundamental para a atividade da FEB na Itália. Por favor. Eu vou falar, então, sobre a primeira ela, a criação, o que é a ligação e a observação aérea, efetivo, emblema, o deslocamento para o trato de operações, suas aeronaves, as missões e a sua extinção. Muito obrigado. Por favor. Quando foi criada a FEB através da portaria ministerial 4.744, em março de 43, se estabeleceu que a FEB teria a primeira divisão de infanteria e expidicionária, a qual, por sua vez, seria constituída por uma artilharia divisionária e por uma esquadrilha de aviação, destinada às operações de ligação, ou missões de ligação e observação, além de outros órgãos que compunham a primeira DIE. Então, com base no decreto que criou a Força Aérea Brasileira, criou o Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941, coube à FEB a responsabilidade pela execução de toda e qualquer atividade militar aérea. E, portanto, ficou estabelecida a ela na criação da chamada Esquadrilha de Aviação, que era aludida na portaria ministerial citada anteriormente. E essa unidade foi designada pela FEB como a primeira Esquadrilha de Ligação e Observação, o primeiro AELO. E, pelo fato de que ela trabalharia bem junto à unidade do Exército, ela foi composta por pessoal técnico da FAB, pilotos e especialistas mecânicos, e observadores aéreos do Exército Brasileiro, além de pessoal do Exército de Terra, para fazer o apoio necessário. Para que nós tivéssemos observadores aéreos, foi necessário o estabelecimento de um curso bem às pressas, chamado Curso do Observador Aéreo, e que foi ministrado na Escola de Aeronáutica da FAB. Então, dessa maneira, a primeira AELO foi criada através do Aviso nº 57, em 20 de julho de 1944. Sua missão? Apoiar a artilharia divisionária da FEB, realizando as operações de observação, ligação, reconhecimento e regulagem de tiro. Por favor. E aqui está uma cópia na fonte do boletim do Ministério da Aeronáutica, e é o texto do Aviso que cria a primeira AELO. Vejam que é um Aviso bem sintético, estabelece a criação da unidade, e diz que ela ficará subordinada à primeira DIE, devendo partir para o exterior quando for fixado, e ainda todos os demais órgãos do Ministério da Aeronáutica deverão tomar as providências necessárias para a sua Constituição. Assina o ministro Salgado Filho. Então, o que é a observação aérea? Para poder observar a disposição das tropas inimigas, é fundamental para poder planejar as batalhas. E esse prédio que nós estamos hoje aqui, ele tem uma ligação direta com o primeiro emprego da terceira dimensão aqui na América Latina, pois durante a Guerra da Tríplice Aliança, o Brasil foi o pioneiro no uso de balões cativos para a observação do inimigo. Ali embaixo, no museu, nós temos um modelo de um balão de observação aérea. Então, na verdade, a observação aérea, ela permite ao comandante de uma grande unidade, e à artilharia em particular, identificar os alvos de interesse do inimigo para além do que a geografia do terreno impede a sua observação direta. E há que se fazer uma distinção entre o que é a observação aérea e o reconhecimento aéreo. A observação aérea, ela atua no interior e no limite das linhas amigas, a baixa altitude. Ela observa, mas não consegue identificar em detalhes, justamente porque ela está afastada do alvo, potencialmente. E já o reconhecimento aéreo, esse sim, ele identifica para os meios fotográficos, e hoje em dia eletroópticos, as posições dos alvos na retaguarda do inimigo. Dito isso, essa é a teoria que divide os dois tipos de missão. Mas, na prática, vocês vão ver que a primeira elo muitas vezes fez reconhecimento aérea a muito baixa altitude se expondo à artilharia anti-aérea inimiga. Por favor. Pois bem, eu citei anteriormente que, quando foi formada a primeira elo, foi necessário criar um curso de observador aéreo às pressas na antiga Escola Aeronáutica. Bem, na verdade, o Exército já tinha, em 1921, o curso de observador aéreo. E um dos integrantes da primeira turma foi o então primeiro-tenente Eduardo Gomes. Ele se formou em primeiro lugar na primeira turma. Por isso está ali, no uniforme dele, enquanto ainda do Exército, o brevê de observador aéreo. Esse curso acabou sendo desativado quando o Ministério da Aeronáutica foi formado e a aviação militar e a aviação naval foram agregadas nas chamadas Forças Aéreas Nacionais, que foi a primeira dominação dada, e, posteriormente, Força Aérea Brasileira. Dito isso, existia sempre, já na primeira organização da Força Aérea Brasileira, em 1942, o estabelecimento de que deveriam haver unidades para prover a missão de observação. Mas é claro que, em plena guerra, e com a necessidade, e com outras prioridades, particularmente, de estabelecer unidades para a patrulha anti-submarina e proteção de comboios, acabou meio que se relegando em segundo plano. Por favor. Muito bem. Vamos falar um pouco da primeira aérea, então, seu efetivo. Seu comandante foi o capitão, inicialmente, Belok. Era nascido em 1913. Ele, infelizmente, veio a falecer em um acidente aéreo em 1960, como piloto de aeronave. Ele era gaúcho, e tinha uma ligação também forte com a aviação militar aqui no Rio Grande do Sul, porque, como tenente, ele pertencia ao terceiro regimento da aviação, sediado, inicialmente, em Santa Maria, e ele, juntamente com o, então, capitão Nero Moura, depois comandante do grupo de caça, eles vieram transferindo seus aviões em voo do terceiro RAV, desde Santa Maria para Canoas, estabelecendo aqui as unidades aéreas na nossa região. Ele foi promovido a major aviador no Teatro de Operações da Itália, e foi condecorado com a cruz de aviação Fita A, como estrela, e medalha de campanha da Itália. Aqui tem uma foto bem interessante, o Major Beloc está ali dando um briefing para as suas tripulações, mostrando o quadro de disponibilidade. Aquele quadro ali, com uma diagonal dividida ali no meio, está escrito Brazilian Liaison Squadron, Esquadrão de Ligação Brasileira. Lá no fundo tem uns aviões, alguns aviões que daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre eles. Então, o efetivo da primeira aérea era composto por 11 oficiais aviadores, um oficial intendente, oito sargentos mecânicos de avião, dois sargentos de rádio, e oito soldados auxiliares de manutenção. E, além disso, como eu comentei, haviam oficiais e praças do Exército Brasileiro. E, interessante, era uma unidade realmente mista, havia um comandante dos observadores aéreos do Exército operando junto com o capitão e, depois, major Beloc. Em muito boa harmonia. Por favor. Todos eram voluntários. E, interessante, que, ao preparar esse material para a palestra para vocês, eu me deparei com uma situação que é muito pouco conhecida, quando houve a formação da FAB, o pessoal ligado às aviações militar do Exército e à aviação naval lhes foi oferecida a possibilidade de se transferirem para a nova arma, nova força. E havia na aviação militar sargentos-pilotos. Mas, na Força Aérea Brasileira, todos os pilotos eram ou deveriam ser oficiais. Então, o que acabou acontecendo? Esses sargentos-pilotos foram transferidos, se indesejaram, se indesejaram para a FAB, mas não houve colocação para eles imediata. Inclusive, pelo menos dois deles, eu encontrei documentação um pouco fragmentada, mas que eu pretendo depois estender um pouco mais esses conhecimentos, esse tudo aí. Eles foram licenciados da FAB e eles trabalhavam como aeromoços das empresas aéreas que tinham no Brasil na época. Dois deles depois se voluntariaram para servir na ELO. E foram como sargentos-pilotos. Isso é interessante. É uma outra particularidade da primeira ELO. Eles eram tão bons pilotos que, quando o ministro Salgado Filhos esteve em visita à ELO, lá na Itália, tanto o Major Bellocchi como o capitão Adhemar, que era o Gutierrez, que era o observador aéreo do Exército Brasileiro, comandante dos observadores aéreos do EB junto à primeira ELO, eles solicitaram ao ministro que os promovesse a oficiais. E assim foi feito. Foram promovidos no mesmo dia. Aqui está a visita. Está ali o ministro Salgado Filho, o segundo, lá da direita, conversando com os militares da ELO. Por favor. E aqui está a portaria número 401, barra A, de 5 de dezembro de 1944, na qual ele declara, como aspirantes aviadores, o segundo sargento, Cornélio Cansado, que ele era do quadro de mecânicos aviadores, mas ele pilotava, ele tinha o brevê de piloto, e os terceiros sargentos, Shafix Bittar, Francis Forsyth Fleming, Joel Clapp e Luiz José Vinter Santos. Vejo que eles foram promovidos o aspirantes oficial, mas com a disposição de que realmente teriam que fazer o curso no CPOR-AR quando retornassem da campanha na Itália. Por favor. Eles voaram bastante. Os dois recordistas ali foram o primeiro-tenente Leite Soares e o aspirante Fleming, com 70 missões. Depois, 68, 67, até o aspirante Joel Clapp com 48. O comandante, o Major Belloc, também voou, apesar das suas atribuições administrativas que ele tinha, também fez suas missões em 55 delas. Por favor. Aqui a foto do aspirante Fleming. Ele fez 70 missões como piloto e uma como observador. E lá o aspirante Joel Clapp, com 48 missões. Na frente do avião dele, lá o que tinha o nome Lully. Por favor. Aqui os observadores do Exército Brasileiro. O comandante fez 71 missões. O general de Brigado Cordeiro de Farias fez uma missão de observação. Por favor. Aqui umas fotos da Turma da Graxa, os mecânicos da primeira ELO ali trabalhando. Depois eu vou mostrar alguns detalhes dos aviões aí. Por favor. O emblema da ELO. Ele foi desenhado, toda unidade aérea, em particular, tem que ter um emblema, porque isso ajuda no seu espírito de corpo. Aquilo que o coronel Rafael comentou, o pertença. E o emblema da ELO, ele foi desenhado pelo capitão Fortunato, que já havia desenhado, que ele era do primeiro grupo da aviação de caça, e ele havia desenhado o emblema do Centapua. E uma composição muito interessante. Tem o nome da unidade, um militar da FAB, identificado pelo seu cap, com um tremendo de um binóculo, montado em cima, canhão da artilharia, com asas, sobre as nuvens do céu azul ali, e dizendo, ó, olho nele. Então, já em 19 de setembro de 1944, a primeira ELO se apresenta, lá no primeiro regimento de Obuses Auto Rebocado, lá em São Cristóvão, no Rio, pronto para embarcar. E no dia 22, então, ela deixa o Porto Rio de Janeiro, junto com os segundos e terceiros escalões, a bordo do General Meigs. E desembarca em Nápoles, no dia 6 de novembro. Por favor. Está aí uma foto deles a bordo de uma lancha de desembarque, prosseguindo até Livorno. Por favor. A primeira base foi na Quinta Real de São Rossori, próximo à Pisa, e foi lá que eles receberam as suas aeronaves, os Piper L4. Por favor. Aqui tem uma tabela que mostra, ao longo do período de sua permanência na Itália, quais foram as suas localidades de operação, sendo que as seis primeiras ali, em operações de guerra, depois em Porto Alberi e Bergamo, como tropa de ocupação, e, finalmente, ali, no dia 17 de junho de 1945, foi feito o traslado das aeronaves para depois o retorno ao Brasil. Por favor. Então, nesse mapa, conhecido de todos aqui, onde se vê o deslocamento da FEB durante a campanha, e lá eu sobrepus, de acordo com aquela tabela que eu mostrei ali anteriormente, qual foi o percurso da primeira ELO. Então, ela mais ou menos acompanhou o percurso da FEB, mas, claro, na retaguarda, mas próximo o suficiente para fazer as operações, as missões, em proveito da artilharia divisionária da primeira DIE. Por favor. Bom, vamos falar um pouco das aeronaves. Vou continuar. Então, a primeira ELO foi equipada com aeronaves L4H, da Piper, e eram aeronaves adaptadas do Piper J3 Cub. Eram aeronaves civis, usadas para voo geral, e foram dez aeronaves que a ELO recebeu. É uma aeronave muito simples. Ela tem uma asa alta, assento para dois ocupantes, em tandem. O piloto pode ir tanto na frente como atrás, mas ela é de uma estrutura de tubos de aço recobertos por tela. Então, imaginem voar numa aeronave dessas, sem armamento, sem proteção nenhuma, no frio, porque a febre operou basicamente no tempo do inverno, lá na Itália. E eram invernos muito intensos, aqueles da década de 1940. Mas assim foi. Por favor. Então, inicialmente, essas aeronaves foram pintadas nas cores americanas, assim elas chegaram. Elas vinham encaixotadas, eram de muito fácil montagem. Foram montadas pelos brasileiros, da primeira ELO, os mecânicos. Depois, elas receberam insígnias da FAB em algumas partes da aeronave, nem em todas. E o interessante é que elas tinham nomes. Foram batizadas como Grupo Escola, Brasil, Bandeirante, e outros ali, e finalmente o Luri, que eu já citei anteriormente. Por favor. Então, está ali. Aqui o Brasil. E lá, aqui vocês veem nessa primeira foto, ainda com a insígnia americana do lado da fuselagem. Lá, posteriormente, já com as insígnias brasileiras na fuselagem, com o leme em verde e amarelo. As insígnias americanas nas alas eram mantidas, justamente para evitar o fogo amigo. Por favor. Aqui um desenho que eu preparei, do Lully, que é o mais famoso, justamente porque é o único que tem uma pin-up ali. e tem um avião restaurado hoje em dia no Brasil, um desses, voando nessas cores aí. Nenhuma aeronave foi perdida na campanha da Itália. E todas elas foram, ao final da guerra, foram desmontadas, encaixotadas e transportadas para o Brasil novamente. E elas ficaram, por incrível que pareça, ao serem descarregadas, foram transportadas para o depósito do Exército Brasileiro. e lá ficaram por 10 anos, porque não havia necessidade de um estabelecimento de uma esquadrilha de ligação e observação naquele momento. Mas o Exército precisava. A artilharia sempre precisa de uma unidade de regulação de tiro. Aérea. Então, entre 1954 e 1955, elas foram montadas pelo Exército e pintadas e matriculadas como aeronaves do Exército. Só que isso feria o decreto que criou a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira. Porque só a FAB podia operar naquele momento aeronaves militares. Então, em 1955, elas foram devolvidas à FAB, foram rematriculadas. Por favor. Aqui tem duas fotos bastante interessantes. São eles ainda matriculados como aeronaves do Exército. Essa foto aqui é de 1954 e 1955, essas duas fotos aí. E com a insígnia, a antiga insígnia do Exército nas asas. O disco com o Cruzeiro do Sul. Por favor. Quando elas foram retornadas à FAB, naquele ano, em 1955, pela necessidade de apoiar as atividades do Exército. Então, foi recriada a primeira ELA. Essas aeronaves foram utilizadas até 1958 e, em 1959, ou 1960, seis delas, que estavam em menores condições, foram transferidas pelo Departamento de Evasião Civil para alguns aeroclubes. E algumas delas ainda continuam voando. São aeronaves muito simples, mas muito boas. Infelizmente, eu não consegui verificar no Registro Aeronáutico Brasileiro ainda quais efetivamente estão em uso, porque depende de revisões, estarem em dia. Por favor. Tem uma foto pessoal da ELO. Vamos ver as missões. Como eram as missões da ELO. Então, ela durava aproximadamente duas horas na missão de detectar ovos como comboios, depósitos de munições ou ainda deslocamentos de tropas inimigas. Não sei se vocês perceberam nas fotos, era uma aeronave disposta de um rádio, o HF, o IHF, capaz de transmitir, se comunicar com unidades inteiras. Altitude típica, 3 mil metros, mais ou menos 10 mil pés. É acima do alcance da antelaria anti-aérea alemã de 20 milímetros, que era, segundo os pilotos o primeiro grupo de avaliação de caça, formava um tapete branco e eles sabiam que onde tinha esse tapete não era bom mergulhar. Tinha muito estilhaço ali. Mas era abaixo da artilharia de 37 e 88 milímetros alemã. Então, a nossa sorte é que nunca houve um evento desse tipo. Certamente, uma explosão de uma granada de 88 milímetros derrubaria uma aeronave tão frágil como eram os nossos tecotecos. Bom, segundo o autor Villanova, que escreveu o livro com a primeira ela na Itália, alguns dos nossos oficiais não estavam contentes de levar tiro. Então, eles resolveram algumas vezes atirar pedra nos alemães e também granadas. Fizeram isso, segundo o Conso nessa fonte. Por favor. Bom, além de serem um alvo fácil para a FLAQ, a Aérea Antiaérea Alemã, o grande problema era o frio, porque por serem aeronaves de uso civil e voando a baixa altura, mil pés, não mais que isso, fazer voo de passeio, o que acontece é que no frio, menos 15 graus, era mais ou menos a temperatura na altitude de operação delas, acabava congelando o difusor do carburador e isso acabava levando o parado do motor e ele entrava em voo planado até descer a altitude menor, a temperatura aumentava um pouquinho, descongelava, ligava o motor, subia de novo. E assim ia. Então, realmente, evidentemente, ao fazer isso, ele perdia a oportunidade de continuar fazendo a sua missão, tinha que retornar à altitude e continuar. Por favor. O próprio Major Belloc relatou, o general Cordeiro de Farias, essa situação, aqui ele explica, ocasionando a parada do motor, muitas vezes, sobre as linhas inimigas. E tal fato põe em perigo a vida do piloto e do observador. Não tem como fazer uma aterrissagem forçada naquela região. Eu chamo a atenção para o final ali do documento. O presente ofício tem como finalidade alertar a Vossa Excelência para o risco que estamos correndo. Apenas isto. Com o sacrifício de nossas próprias vidas. Por favor. Dois pilotos do Grupo de Avação de Caça também realizaram cada um uma missão com a primeira elo. o gaúcho aspirante Mossellin e o famoso Alberto Martins Torres, então primeiro tenente. Já tinha uma fama porque ele foi, ele pilotou um Catalina que afundou o submarino U199 e depois foi o piloto do grupo que mais missões fez na Itália. 99 mais uma ou 100, como vocês queiram pensar. mas ele não gostou muito. Ele disse isso sobre as missões da elo. Não é só para voar solitário sobre o inimigo correndo o risco de ser atingido para a solitureria. Fiz apenas uma missão e olha lá. Por favor. E também uma aeronave da primeira elo ela colaborou para o resgate do aspirante canário que ele após ser abatido ele foi um avião da primeira elo pilotado pelo tenente Leite e com o observador do exército o tenente Henriques eles observaram viram que o avião foi abatido o piloto saltou localizaram onde ele caiu e avisaram por rádio facilitando a recuperação dele e o retorno às linhas amigas. Então foi muito cooperação entre as duas unidades da FAB. Por favor. Durante a quinta investida e vitoriosa na tomada de Monte Castelo foi recebido o ordem da artilharia divisionária para que os pilotos da primeira elo voassem a dois mil metros de altitude mais baixo para permitir justamente aquilo que foi comentado pelo primeiro palestrante aqui o Bruno os alemães entrecheirados era de difícil localização onde estavam os ninhos metralhadoras as posições de defesa deles então tinha que voar mais baixo para conseguir localizar isso é uma missão de reconhecimento mesmo se expondo voando mais baixo se expondo a artilharia infelizmente a tomada de Montese as condições meteorológicas eram adversas então ela não pôde participar mas durante a ofensiva da primavera contribuíram decisivamente na localização das pontes destruídas pelo inimigo e a identificação das colunas alemãs e italianas em retirada por favor aí tem um quadro estatístico da primeira elo na Itália foram voadas quase 2.400 horas de voo nas quais 1.282 quase 1.283 em missões de guerra foram realizadas 684 dessas missões quase 2.000 voos 2.400 pousos 400 regulares de artilharia em proveito de unidades de artilharia brasileiras norte-americanas e britânicas e a primeira elo completou 184 dias operacionais de guerra por favor sua eficiência foi testada não só por nós brasileiros o general cordeiro de farias identificou ali 85% de aproveitamento das suas missões bastante também evidentemente nosso comandante da FEB elogiou mas o próprio 5º Exército dos Estados Unidos a considerou como a mais precisa dentre todas as unidades de artilharia subordinadas e a participação da elo muito colaborou para que a AD assim alcançasse o seu registro seu recorde durante a guerra aqui tem a referência elogiosa a primeira elo dada pelo general Mascarina de Moraes a rapidez e o desenvolvimento dos engenhos de guerra modernos sobrepusesse ao terreno e ao clima e que orientasse com segurança a precisão e oportunidade aos seus tiros adversários inimigos por favor todos aqueles integrantes da elo tanto pilotos como observadores que completaram pelo menos 35 missões de guerra receberam a medalha norte-americana Air Medal e na foto aqui nós temos o segundo tenente Darcy sendo condecorado pelo general Truscott que era o comandante do quinto exército americano por favor vamos falar um pouco sobre a extinção da elo por favor infelizmente a elo não voltou ao Brasil com toda a glória que o primeiro grupo de caça retornou ela foi extinta por uma ordem verbal do comandante da primeira DIE e nesse boletim interno da AD ele diz que os seus integrantes da aeronáutica deveriam se transferir até PISA passar a integrar o primeiro grupo de aviação de caça e aí retornar ao Brasil com o grupo que retornou de navio por favor essa atitude esse ato na verdade foi irregular porque uma unidade da FAB não poderia ter sido extinta por um oficial do exército mas assim foi cumprida a ordem e no dia 20 de junho então quando eles estavam lá em Bérgamo como tropa de ocupação a primeira elo veio em voo trouxe suas aeronaves até Nápoles fizeram uma escala em PISA onde estava o grupo de caça deixaram essas aeronaves elas lá depois foram desmontadas por pessoal norte-americano acredito que norte-americano e eu brasileiro e no dia 22 o pessoal voltou então se integrou ao grupo e aí retornaram ao Brasil chegando aqui no dia 18 de julho de 45 cumprindo assim a sua missão por favor aqui tem uma foto interessantíssima também tirada em voo do deslocamento deles indo para Nápoles já aí extinta por favor eu quero agradecer aqui a algumas pessoas o coronel Camazano meu companheiro de longa data nas pesquisas aeronáuticas que a gente faz o Luiz Gustavo Gabes a Regina Moura filha do veterano Danilo Moura do grupo de caça nosso amigo Ricardo Naco e o Vicente Vasques eu quero deixar para vocês por favor mais uma essa frase que sintetiza o que foi a primeira elo pequena mas grande unidade da FAB muito obrigado então eu considero eu considero todos irmãos todo todo ex-combatente para mim é um irmão nós somos irmãos perante eles e somos irmãos de paz irmãos de luta Moura 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 Legenda por Sônia Ruberti